Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde e dicas, enfim, conhecimento que você pode estar colocando em prática para conquistar mais saúde e ter mais autonomia física, mental e viver a vida da melhor maneira possível, beleza? E como vocês estão acompanhando aí nessa série, eu estou fazendo aí alguns vídeos sobre os meus exames, o que eles estão refletindo no meu dia a dia, do meu estilo de vida até então e como eu disse, eu fiz uma experiência, se você viu o primeiro vídeo dessa série, se você não viu vou deixar aqui no card aqui em cima e vai lá para poder entender melhor, mas hoje eu estarei dando continuidade ao último marcador do eritograma que são as partes vermelhas, dos glóbulos vermelhos, a parte vermelha do nosso sangue, que é responsável pelo transporte de oxigênio, dos nutrientes, de nos dar disposição, vitalidade, de nos dar saúde como um todo, infelizmente o RDW, primeiro, a boa parte dos exames, não vou dizer a maioria, mas boa parte, não vem ele marcado, o médico pede o hemograma completo e não vem boa parte deles, mas enfim, se o seu exame você já fez algum e mostrou o RDW, pega lá seu exame e acompanha comigo esse vídeo, porque realmente você vai poder tirar muita coisa boa daqui e o RDW aqui, o objetivo não é nem ser um professor de faculdade aqui sobre exames laboratoriais, mas como eu já disse, a diferença entre valores normais e valores ideais, eu não tenho como objetivo de vida ter os valores normais, os valores de referência eles são apenas uma média matemática, estatística da curva de Gauss, se você pesquisar isso no Google você vai ver, eu não estou fazendo nenhuma loucura aqui, infelizmente muitas pessoas acham que os valores de referência é os valores que ela tem que estar para ser saudável, mas não, é só você pensar o seguinte, se a maioria das pessoas que fazem exames só fazem porque o médico pediu, porque estão com algum sintoma, estão com alguma queixa de saúde, raras são as pessoas que fazem de forma preventiva, agora você imagina, se os valores de referência é a média estatística das pessoas que fazem, ou seja, a extrema maioria é doente, então os valores de referência são baseados em pessoas doentes e não em pessoas saudáveis, então em qualquer marcador de sangue, em qualquer exame você tem que buscar os valores ideais, os valores ideais são estipulados por aquelas populações que tem maior longevidade, que tem a menor taxa, a menor incidência de doenças crônicas como doenças cardíacas, cânceres, Alzheimer, doenças emocionais, doenças metabólicas como diabetes e tantas outras, e além de qualidade de vida de forma geral como um todo, então não é só ter uma expectativa de vida maior, ter uma qualidade de vida maior, e enfim, o RDW é justamente isso, ele mostra fundamentalmente, dependendo do valor dele, o quanto a pessoa é mais propícia a ter uma longevidade saudável ou não, e melhor ainda, o quanto ela é propícia a ter uma longevidade ou não, se ela vai morrer, se ela tem maior chance de morrer mais cedo ou mais tarde, se, claro, aqui não estamos contando acidente, de carro, vião, alguma coisa assim, estamos falando de o risco de desenvolver doenças crônicas ou não, e claro, quanto mais pessoas desenvolvem doenças crônicas, maior o risco dessa pessoa morrer de tal doença, até porque se ela chegou ao ponto de desenvolver essa doença, é porque ela já não tem estilo de vida saudável, que irá de mal a pior o seu metabolismo, a sua saúde como um todo, mas enfim, se você tem esse exame, se você já pegou e está com ele em mãos, você vai ver que os valores de referência dele é de 11,5% a 14,5%, uns pode ser 11% a 15%, enfim, é uma variação pouca, mas no geral é isso, e acontece que quanto mais alto, pior é, isso porque o RDW, ele é um marcador de como é a média, como que é a linha de produção da sua fábrica de hemácias, se você produz hemácias com pouca variação de tamanho, ou seja, todas aí mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma densidade e tudo mais, ou se você, quanto mais alto, se produz hemácias cada vez mais diferentes, mais uma grande, uma pequena, outra gigantesca, outra minúscula, outra normal, isso faz mal para a sua saúde, isso faz mal para o seu corpo, isso vai fazer mal no transporte de oxigênio, de nutrientes e assim por diante, você vai não só perder disposição, clareza mental, mas vai ter insônia, vai ter problemas gástricos, vai aumentar a inflamação e assim por diante. E como dito, todos os exames têm os seus valores ideais, aqueles valores que se você pegar uma população, por exemplo, com 1 milhão de habitantes e dividir em 4 quartis, aí vai ter os exames que é mais desejável, que esteja o mais alto possível, outros que são o mais baixo possível, outros nos quartis centrais. O RDW, como vocês viram, ele tem que ter na produção da sua fábrica sanguínea, o menor variação possível na produção de hemácias, ou seja, ele tem que estar o menor possível, ele tem que fazer parte do primeiro quartil, ou seja, se você tem um RDW de 13, 13,5, 14 ou mais, mude urgente. Claro, não é que você vai morrer amanhã ou semana que vem, mas o seu risco a doenças crônicas é muito alto, como vocês viram aqui, eu estou com o notebook aqui do lado só para conferir os dados, porque como é muito dado, às vezes eu acabo confundindo com outro exame, ou às vezes o mesmo dado só aqui com uma situação diferente, enfim, o ideal do RDW é que ele esteja abaixo de 12%, eu vou deixar meu exame no final para você ver, e se você ver, você vai ver que o meu deu 12,5%, ou seja, eu não estou no nível ideal, mas graças a Deus eu também não estou no nível péssimo, mas olha só para você entender como o estilo de vida faz diferença pelo mesmo ponto de vista, como você comer industrializados, ter uma privação de sono, enfim, tudo isso vai contribuir em algum grau para piorar os seus exames, porque eu já tive um RDW de 9,8%, ou seja, o ideal do ideal, e agora deu 12,5%, ou seja, mostrando aí que primeiro, o estilo de vida de forma geral foi suficiente para ele não ser pior, 13, 13,5, 14, que aí eu estarei passando os dados aqui, quanto mais alto, pior, e quais são as doenças mais propícias, mas ele também não ficou tão ruim, mesmo 4 meses aí seguidamente, comendo, já cando na dieta, comendo lanche, pizza, sorvete, tudo que tem direito, e enfim, se você viu o primeiro vídeo, você soube mais detalhes sobre isso, que eu comi direto isso, enfim, e aí mostrando que o estilo de vida aí dos últimos 2 anos, 3 anos, ele foi mais impactante para segurar o RDW perto do ideal, nos níveis normais, do que deixar ele péssimo, então para você ver como o estilo de vida, ou o que você faz na maior parte do tempo, é mais importante. E aí para você ter noção, tem um dado muito interessante, se você me acompanha no Instagram, você já viu falando sobre isso, eu acredito que está até em destaque o print desse estudo, mas já foi mostrado que a cada 1% de aumento do RDW, aumenta aí em média o risco de 22% a mais no risco de mortes por doenças, ou seja, tem doença que você vai aumentar 25%, tem doença que vai ser 30%, tem doença que vai ser 10%, mas em média, se você tem 12% de RDW e vai para 13%, você aumenta em 22% o risco de morte aí no seu decorrer da vida, no seu longo prazo, então para você ver como esse marcador é muito importante, que quanto mais alto, pior a pessoa está. E o RDW também foi comparado aí com vários quartis, e as pessoas que estavam no primeiro quartil, ou seja aí dos 12%, 12,5% para baixo, apenas por volta de 20% dessas pessoas tinham o PCR, que é a proteína serrativa, o marcador inflamatório aí provavelmente mais preditivo de doença cardíaca, alto, enquanto as pessoas que estavam no quarto quartil, ou seja, acima dos 14%, tinham aí, mais de 60% das pessoas tinham a proteína serrativa alta, ou seja, mostrando que ele realmente aumenta o risco aí, não só a doenças crônicas de forma geral, mas também a doenças cardíacas, que já é a doença que mais mata no mundo. E aí tem uma comparação também que fizeram em estudos, comparando com outro exame inflamatório, que também é muito preditivo de doenças cardíacas e várias outras, no qual a pessoa que estava no primeiro quartil, ou seja, no quartil mais baixo aí do RDW, abaixo de 12%, mais ou menos, apenas 8% dessas pessoas tinham o VHS alto, ou seja, acima dos 40%, né, nesse exame. E as pessoas que estavam no quarto quartil, pasme, mais de 40% tinha o VHS alto, ou seja, mais de 3 vezes só por ter o RDW aí do primeiro para o quarto quartil. Então, para você ver como realmente aumenta o risco, não só doenças cardíacas, mas doenças crônicas de forma geral. Enfim, e outro estudo interessante que eu cheguei a compartilhar no meu Instagram, se você não me segue lá, vou deixar aqui embaixo, e segue lá para você ter privilégio e acesso a esses detalhes, né. Teve um estudo que mostrou, as pessoas que tinham o RDW abaixo de 14%, tinha uma sobrevida apenas de 25% no decorrer de 12 anos. E as pessoas que tinham aí abaixo de 12,6%, ou seja, onde eu me encontro e da metade para baixo, digamos assim, tinha um pasme, 65% de sobrevida nos mesmos 12 anos. Ou seja, você viu como realmente o RDW impacta na longevidade populacional? Se você tem um RDW mais alto, você corre um sério risco, não só de ter a doença crônica em si, que já é debilitante, já é problemático, mas literalmente de morrer, de ter uma expectativa de vida menor, além, claro, de anos anteriores, você já sofrer com uma qualidade de vida muito menor e debilitante. Então, cuide da sua saúde. Ah, Wesley, mas como que eu faço para melhorar meu RDW? Você falou isso, como que eu vou melhorar? Ah, eu peguei meu exame aqui, meu RDW não está nem normal, está péssimo, mas está acima dos 14%, está alto. E mediante os dados que você falou, calma, calma, você não precisa se assustar, não precisa, ah, eu vou morrer amanhã, vou morrer semana que vem. Mas é um alerta para você mudar aí o mais rápido possível, não só os seus hábitos alimentares, a sua dieta, aquilo que você coloca na sua boca duas, três vezes por dia ou até mais, diariamente. Mas mudar os seus hábitos de vida como um todo. Se você fizer uma alimentação saudável, ah, Wesley, o que é uma alimentação saudável? Existem especificações de acordo com a individualidade de cada um. Mas dicas aí que vão suplantar a necessidade de qualquer pessoa, são as coisas básicas. Você exclui os industrializados, processados, carboidratos refinados, açúcares, óleos vegetais e qualquer alimento que contém esses ingredientes, se você ler no rosto. O que você vai comer? Carnes, legumes, vegetais, frutas com moderação, principalmente as frutas doces. Enfim, coma alimentos que são encontrados naturalmente na natureza, até a saciedade. Feito isso, você já vai dar um passo gigantesco em direção à sua saúde. E se você associar isso, prática de atividade física, especialmente priorizando treino intervalador de autenticidade, famoso HIIT ou um aeróbico, que seja, e a musculação, melhor ainda, aí você está no céu no que se fala de exercício físico. Não precisa ser um fisiculturista, não precisa ser bombado. A prática por si só de musculação já é fundamental como um pilar da saúde para desenvolver e aumentar a sua saúde e diminuir o risco a doenças. E para encerrar, suplementos, aqueles nutrientes que você está deficiente. Ah, Wesley, então vou comprar um multivitamínico e tomar aí todas as vitaminas e minerais. Não. Um exemplo que eu cito é o meu, como vocês verão aí em algum dos vídeos futuros que eu ainda vou fazer, eu tinha certeza que eu era uma das pessoas que precisava suplementar zinco, que já estava como na lista dos meus próximos nutrientes para suplementar. Eu fiz o exame aí de vários exames nutricionais, mas um deles era o zinco e, pássimo, o meu estava até um pouco acima do limite máximo. Então, mostrando aí que cada pessoa tem a sua individualidade. Os únicos que você pode suplementar de forma segura, de olho fechado, sem fazer exame, é vitamina D, magnésio, ômega 3 e vitamina C. Esses quatro você pode suplementar de olho fechado sem fazer exame. O resto, zinco, cobre, selene, iodo e tudo mais, B12, complexo B, de forma geral, você precisa fazer exame para ver qual que é a sua necessidade, se você tem, e se você tiver, qual que vai ser a sua dosagem de acordo, né? Então, não, multivitamínica é a pior solução para quem pensa que é a solução de algum problema. Eu mesmo, se eu fosse suplementar o multivitamínico, eu ia subir mais ainda o meu zinco, drenar mais cobre, eu iria piorar a minha imunidade, iria piorar a minha disposição, aumentaria o risco à infecção, ainda mais nessa porcaria de Covid aí que está acontecendo. Então, vê como você tem que, tirando esses quatro outros nutrientes que eu falei, como você tem que ter uma avaliação por trás, então, basicamente é isso, suplementar aqueles nutrientes que vocês estejam deficientes. Ah, Wesley, não tenho dinheiro para fazer exame agora. Beleza, faça um desses quatro, se não dá para fazer os quatro de uma vez, comece pela vitamina D, depois magnésio, ômega 3, ou vitamina C, enfim, faça um por vez, aqui em casa mesmo foi assim. Eu e meus pais, tem até vídeo meu aí contando como foi a reposição nossa aí de vitamina D, como iríamos começar do complexo B, enfim, e aí basicamente é isso, faça da melhor maneira possível com aquilo que você tem em mãos. E acredito que através disso você tem conhecimento agora do RDW, que mesmo que seu médico, quando você for consultar, você não falhe, você vai ter conhecimento agora, você vai ter ferramentas na sua mão, para saber não só se o seu exame de RDW está ótimo, está normal, ou está péssimo, e se você precisa melhorar, e se precisar, o que você precisa fazer? Alimentação saudável, exercício físico regular, sono de qualidade, esqueci de falar sobre isso, e suplementos, se você fizer esses quatro pilares aí da melhor maneira possível, em duas semanas, em um mês, você já sentirá a diferença, mas para realmente dar uma diferença significativa no seu exame, espere aí uns seis meses, mantendo esse estilo de vida, que com certeza você vai ver melhora não só nesse marcador, de longevidade, de mais saúde, de menos risco de doenças, mas em todos os outros também, beleza? É isso aí, tamo junto, se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, compartilha com seus amigos, seus familiares, para eles saberem o que eles têm que fazer para viver mais, como vocês viram aqui, foi uma diferença de 40% de sobrevida, de expectativa de vida em 12 anos, na população que tinha um RDW ideal, abaixo de 12%, então compensa você investir na sua saúde, você não só viver mais, mas viver melhor, viver independente, sem sofrimento, beleza? É isso aí, comenta também o que você achou, se você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar, tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal